O plan invadiu uma loja de peças e acessórios para motos no Parque São José, roubando clientes e funcionários. Os bandidos, inclusive, chegaram com a informação que lá havia uma determinada quantia em dinheiro no estabelecimento. Isso mesmo. Manu, conta pra gente aqui. Passava das 4 horas da tarde quando os funcionários da loja foram surpreendidos por dois assaltantes e logo foram redidos. Veja que um deles aponta a arma para o rosto de um dos funcionários. Enquanto isso, o outro assaltante vai rendendo as pessoas que estão na parte externa da loja. São clientes e também o pessoal que está na parte da oficina. É possível ouvir, inclusive, o áudio dos assaltantes fazendo ameaças. Esse fato, minha gente, aconteceu aqui no Parque São José, na rua Pedro Cardônio Uchoa. Os assaltantes, que aparentemente chegaram a pé, renderam todos nessa parte aqui, onde fica o estoque da loja de peças de motocicletas. Foi aqui que eles fizeram um verdadeiro terror com os funcionários e os clientes que aqui estavam. Já chegaram levando os objetos pessoais das pessoas que estavam aqui, aparelhos telefônicos, e exigiam o tempo todo essa quantia em dinheiro. A ação da dupla criminosa durou cerca de, no máximo, três minutos. Essa é a informação que nós temos. Eles fugiram a pé, mas acabaram deixando aqui um rastro de medo e, obviamente, um choque psicológico muito grande entre as pessoas que presenciaram essa ação criminosa. E isso ainda não conseguiu sair da cabeça de vocês. Com certeza, foi um momento de muita violência, encostando faca no funcionário, quer dizer, uns armados de revolta e outros com faca, né? Agrediram funcionários aí e usaram violência também com os fregueses, porque fizeram brinquedos, deitassem no chão, humilharam, né? Isso é humilhação. Chegaram, inclusive, a agredir uma pessoa. Pô, igual a agredir uma pessoa com um outro. E aí, meu filho? Meu filho, monta aqui a partir dele pra ele. Não, 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 não. Pega, 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 pega. Pega, gordinho, senão vai ser salário. Pega, pega os 10 mil, pega. Pega, não, 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 não vai não, não vai não, não vai não. Você pode tirar tudo da patilheira, pode tirar, pode jogar no chão. Vai, vai, tudinho, vai, tudinho. Vai, tudo, vai, tudo, vai, tudo. Vá, o seu também, vá, o seu também, vai, tudinho. Lá para dentro. Eu também, amigo. Tudinho, como é isso? Parece que eles vieram com alguma informação privilegiada. Foi o que eles disseram, né? Foi o que eles disseram. Eles exigiam valores que eu nunca tive aqui dentro de casa. E eu fui bem claro com eles. Ninguém tem esse valor. Tem, está guardado na prateleira. Eu disse, você acha que está? Vai lá, desmancha a prateleira e acha que eu não tenho. Tiraram minha aliança, que eu tinha 30 anos aqui no dentro, que a minha mulher me deu. Quase que eu não consegui tirar, porque estava muito... Era mágoa, mas eu disse, eu odeio. Levaram o relógio meu e todas essas coisas. É muito humilhante. Tem que contar o susto, né? Que a gente está ali despreparado, assim, quando pega de surpresa, dá um choque. Dá um choque dentro da gente. Eu sei o que é que é aquilo. A gente tem que sempre ressaltar a importância de uma imagem boa e nítida, como essa que nós estamos mostrando para vocês, para que se possa identificar esses dois assaltantes que agiram nessa loja de peças de motocicletas aqui no bairro Parque São José. É fato. Ao que parece, eles podem ter vindo com uma informação privilegiada, mas uma informação furada. E por conta disso, fizeram com que todas as pessoas que estavam no espaço passassem por momentos de humilhação e até mesmo de violência. Então, se você sabe quem são essas pessoas e onde essas pessoas estão, ligue para a polícia, porque essas mesmas imagens já estão com a polícia e estão sendo investigadas. É Manuela Braga para o Cidade 90. Como bem diz o Evaldo, umas almas cebosa dessas, né, gente? Poderiam estar trabalhando, poderiam estar estudando. Ah, Luciana, falta oportunidade. Falta não. Diariamente aqui no Grupo Cidade, nós postamos, inclusive em nosso portal GC+, vagas de emprego, vagas de cursos. E eu tenho certeza que se eles batessem na porta dessa empresa pedindo uma oportunidade para trabalhar, eles iriam encontrar. A questão é que ninguém quer mais trabalhar, o povo quer dinheiro, o povo quer emprego, sentar numa cadeirinha sem fazer nada. E neste caso aí, ainda pior, é colocando o terror por onde passa, destruindo famílias. É um absurdo, viu, gente? E eu fico imaginando esses jovens que estavam aí, eu fico imaginando o empresário que tem que pagar os impostos e quando os cobradores chegarem, eles não vão ter o dinheiro para pagar. É lamentável, mas é uma triste realidade. Eu espero que depois dessa exposição aqui no Cidade 90, possamos encontrar, né, a polícia consiga encontrar esses criminosos e que a próxima matéria seja a gente mostrando a prisão deles aqui no Cidade 90.